Salve buzineiro, olha aqui ó, baita caminhonete bruta, zero quilômetro, Frontier, ó, ataque, Nissan, tem aquela buzina original dele aqui que o cliente não gostou muito, mas já vinha de outro carro, toca aí, aí ó, buzina original da Frontier, você acha que é compatível com o caminhão que é? Uma baita caminhonete dessa daqui? Não né? Tirou do carro antigo e passa para o novo, tá lá ó, duas cornetas, dois motor e o sonzeira para tirar qualquer um da frente, toca aí buzineiro! Sensacional né cara? Vou dar uma aqui ó, dá uma olhada no ano desse motor ó, 2018, estamos quase 22 já hein? Baita custo benefício né? Precisou de buzina, corre para cá!